Nesse vídeo eu vou mostrar como escrever funções anônimas em LX. Deixa eu aumentar aqui, eu vou abrir o YX, LX interativo, e eu vou definir aqui uma função FN que recebe X e Y e retorna X mais Y. Então eu preciso da palavra chave FN para começar, dos argumentos entre parênteses separados por vírgula e no final um END. Na verdade eu não preciso, se não me engano eu não preciso dos parênteses, tanto faz. E ok, agora eu tenho uma função, mas o que é que eu faço com ela? Eu vou atribuir ela a uma variável, então eu vou colocar o resultado da linha 1, tanto faz, da linha 1, da linha 2 são o mesmo, na variável F. Pronto, agora é F, tem a função, e agora eu posso chamar F3, 4, vai somar 3 com 4, e o resultado é 7. Eu posso fazer também desse outro jeito aqui. E aí, se eu pegar isso aqui e atribuir o resultado da linha 5, não, desculpa, da linha 6, a G. Aí eu posso fazer novamente, G aplicada 3 e 4, 7. Então algumas coisas vocês devem ter observado. Eu não posso fazer F3, 4 direto. Eu tenho que colocar um ponto entre F, que é a variável que contém a função anônima, e os argumentos 3 e 4. Segundo ponto, quando eu fiz dessa segunda forma aqui, o LX foi esperto o suficiente para saber, ah, isso aqui é a função mais que já tem lá no Erlang, não vou criar uma nova função, só dei um nome diferente para ela, G. Nesse caso aqui, ele parece que não foi tão esperto assim. E você pode também, por exemplo, vamos definir aqui uma função que recebe 3 argumentos, multiplica o primeiro pelo segundo e soma com o terceiro. Só que em vez de atribuir isso a uma variável, veja que eu coloquei a função entre parênteses, e agora eu vou colocar os 3 argumentos aqui, diretamente. sem precisar criar, atribuir isso a uma variável. Então ele vai pegar o 3, multiplicar pelo 4, 12, somar com 5, 17. Então, dá para fazer desse jeito aqui. Então esse é um jeito bem simples de escrever funções anônimas em LX. Muita gente gosta de usar esse formato aqui, fica um pouco mais difícil de entender, mas é bem mais curto. E esse jeito aqui é um pouco mais legível, mas precisa que você use o FN, essa seta aqui, que na verdade são dois símbolos, e o END. É isso. Qualquer dúvida, podem perguntar. Tchau. Tchau.